Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, pessoal, quero mostrar para vocês como baixar o aplicativo para você monitorar o celular dos seus filhos. Bom, é um processo bem simples, bem tranquilo. A gente vai fazer um passo a passo do que vocês vão precisar fazer no aparelho celular de vocês. E a primeira coisa, pessoal, é entrar dentro da Play Store. A Play Store é a loja oficial de aplicativos para que você consiga fazer a instalação desse app de monitoramento. Bom, eu vou entrar aqui dentro da Play Store e a gente tem algumas opções de aplicativos. A gente tem vários aplicativos no mercado hoje que possibilitam esse monitoramento, esse rastreio. Porém, eu quero mostrar para vocês algumas opções de aplicativos aqui que eu acredito que vai ajudar e vai facilitar bastante o processo para vocês. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Aqui no campo de busca, você vai digitar da seguinte forma. Você pode digitar Encontrar o meu dispositivo ou você pode colocar assim, My Find Device. Desse jeitinho aqui, ele já vai trazer algumas opções de aplicativos. E aqui, por exemplo, você tem, por exemplo, Rastrear meu celular roubado. É um outro aplicativo. Vou passar aqui mais para o lado. Você tem vários aplicativos aqui, igual eu falei. GPS, rastreador de celular, localizador de dispositivo. Você vai ter várias opções, tá bom? Mas qual dessas opções escolher? Qual que é o melhor aplicativo para você estar instalando, para você fazer esse acompanhamento, tá? Minha dica, pessoal, é... A gente tem alguns aplicativos aqui que você pode estar fazendo alguns filtros. Primeira coisa é filtrar pela avaliação. Então, só instale aplicativos com avaliação acima de 4.5. Essa é a minha recomendação inicial para vocês. Por exemplo, aqui a gente tem o Find My Kids, tá? E o Life 360 são dois aplicativos bem conhecidos aí, justamente para que você consiga fazer esse monitoramento também, tá? Tanto é que se a gente voltar aqui em cima, ele é o primeiro que aparece na lista, tá? Inclusive, ele está sendo até patrocinado aí, como vocês podem ver. É um app com uma avaliação de 4.8 e ele ocupa aqui, ó, apenas 36 MB e também é um aplicativo de classificação livre, ok? Aqui você tem uma prévia de como é o aplicativo por dentro. E aí, o interessante é que você consegue acompanhar, né? O que está acontecendo ao redor ali, rastrear todos os sons ali envolvendo a pessoa. Aqui também tem a questão do consumo de energia de bateria. Então, ele consome menos bateria do que outros aplicativos aí, porque ele fica sempre monitorando o aparelho, testando a localização. Então, é importante a gente se atentar a isso também, tá? Ao aplicativo que você vai instalar. Então, essa aqui é uma opção de aplicativo. Minha dica é, instala o aplicativo, faça o teste, tá? Faça o teste desse aplicativo aqui e vê se vai funcionar, se vai dar tudo certinho, ok? Essa é a primeira opção. Segunda opção de aplicativo para você fazer o monitoramento também, rastreio, é através do aplicativo da própria Google, tá? Então, você tem aqui, ó, encontre meu dispositivo. Através desse aplicativo, basta você instalar ele no aparelho, tá? Instalou esse aplicativo no aparelho, configura a conta, faz todo o processo de configurar a conta, deixar o aplicativo ativo, funcionando. E aí, você vai utilizar o mesmo endereço de e-mail que você utilizou para instalar dentro, para instalar o aplicativo, tá bom? Quando você baixar esse aplicativo, aqui eu já tenho instalado, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, ó. Essa é a segunda opção, tá? Você vai vir aqui e vai selecionar qual a conta Google. Essa mesma conta Google que você vai estar logando aqui, você vai precisar usar ela no outro aparelho ou no computador para você fazer o acompanhamento do seu celular, tá? Então, é a mesma conta que você estiver usando aqui, você vai ter que fazer o login dela também depois, ok? Você pode vir aqui, logar como convidado, continuar com essa conta, ou você pode adicionar outra conta. E aí, por exemplo, a pessoa já tem essa conta aqui, que já está no aparelho, você vem aqui, ó, adicionar nova conta, coloca a sua conta, adicionou a sua conta, esse dispositivo já vai aparecer na sua listagem ali da sua conta Google, tá? Como se fosse um dispositivo seu, e aí você vem aqui, ó, faz o processo de login e tudo mais. Como é que funciona para você rastrear? Você vem aqui no próprio Google, tá? Em outro aparelho, ou até mesmo em outro celular, você digita lá, ó, encontrar minha conta, ou o nome que a gente tinha colocado lá na Play Store aqui, ó, para pesquisar. Deixa eu voltar aqui de novo, ó. Ali, ó, My Find Device. Mas, digitou dessa forma, pessoal, dentro do próprio Google mesmo, ele já vai direcionar vocês, ó, para esse carinha aqui, para essa conta, tá? Para as configurações, aí você tem aqui, ó, selecione o smartphone e o tablet. E aí você tem encontrar meu smartphone, né? Seu smartphone. Aí você seleciona qual o aplicativo, qual o dispositivo, tá? Que no meu caso é porque essa conta que eu acabei de mostrar aqui para vocês, ó, ela está logada só nesse dispositivo. Então, eu vou voltar aqui de novo para ficar bem claro, tá? Tá aqui, ó, essa conta aqui, ó, ela está logada somente nesse dispositivo. Por isso que apareceu aqui para mim, ó, tá aqui, ó, Motorola Moto G G6 Play, tá bom? Qual que é a outra opção de aplicativo bem conhecida? Você vai vir aqui, ó, vai digitar pelo nome da seguinte forma. Google Maps. Então, o Google Maps também tem essa opção para você fazer o monitoramento, compartilhar a localização. Isso aqui é muito interessante. É claro que se a pessoa desligar a internet ali e tudo mais, você não consegue fazer o acompanhamento, tá? É importante a gente destacar isso também. Então, tá aqui o aplicativo. Você vai abrir o aplicativo, tá? Então, eu tenho ele aqui já instalado, ó. Vou abrir o aplicativo. Essa aqui é uma terceira alternativa, tá bom? E aí você não precisa ter que instalar nenhum aplicativo nem nada, tá bom? Porque o aplicativo do Google Maps já vem instalado por padrão no aparelho. Você só vai ter que configurar. Vem aqui na foto do perfil lá em cima, clica aqui, ó, compartilhar local. Selecionou essa opção, você vem compartilhar local. E aí você coloca qual tempo aqui que você quer. Duas horas, três horas, sete horas, ou até você desativar. Você vem, seleciona o seu endereço de e-mail ou seu número de telefone, tá? O seu contato. Coloca aqui o seu contato. E aí a localização desse aparelho vai ser compartilhada com você para você fazer todo o monitoramento, beleza? Isso aqui é bem tranquilo, é uma etapa que vai ajudar muito vocês aí. Pessoal, se esse vídeo fez sentido para vocês, deixa aí nos comentários, se inscreve, deixa o seu like para dar aquela força, para dar aquele apoio para o nosso canal crescer cada vez mais aqui. Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.